Então, esse aqui é um texto novo, publicado anteontem pelo William Franz, Processos em Elixir, lidando com processos em Elixir. Para quem é este texto? Este texto vai ser um pouco mais teórico, então, se você está buscando entender melhor sobre como os processos em Elixir funcionam, continue lendo. Por que estudar processos? Como diria Joe Armstrong, um dos criadores de Erlang, falecido um, dois anos atrás, o Erlang foi desenhado desde o... eu traduziria como o Erlang foi projetado desde o começo para ser uma linguagem de programação funcional que permitisse a criação de programas concorrentes e distribuídos. Isso está lá no livro Programming Erlang, Software for a Concurrent World, da Pragmatic Programmers. E, assim como o Erlang, o Elixir também possui essas mesmas características, e lidar com programas concorrentes tem se tornado cada vez mais uma necessidade real no mundo do desenvolvimento de software. Eu acharia interessante aqui colocar um exemplo desse tipo de programa concorrente. Então, por exemplo, um caso que é bem citado lá no mundo de Elixir, é um site de esportes onde várias pessoas acessam ao mesmo tempo, e as notícias são relativamente personalizadas e que eles rodam o Elixir, e o próprio aplicativo de comunicação muito usado para fake news aqui no Brasil, o WhatsApp, onde você tem várias pessoas no mundo ao mesmo tempo, em grupos, em conversas, um a um. Então, isso que se chama de um programa concorrente. Então, são duas ou mais pessoas, ou dois ou mais usuários, dois ou mais processos concorrendo por um ou mais recursos. Então, por isso, lidar com processos e suas abstrações no Elixir é um tópico extremamente importante, não só para conseguirmos aprimorar os nossos projetos, mas também para entender como a linguagem... Aumentei aqui só para ficar mais claro. Também para entender como a linguagem, frameworks e bibliotecas disponíveis neste ecossistema funcionam. Então, para quem não sabe, as bibliotecas do Elixir estão lá na forma, no site Hex. Então, por onde começar? Elixir atualmente possui diversos tipos de abstrações de processos, como, por exemplo, tasks, a tradução de tasks seria tarefas, agents, seria agente, agent server, que seria um servidor genérico, e supervisors, que seria supervisores. Então, uma observação interessante aqui sobre os supervisores, eu acho que não cabe no texto, mas seria... é interessante para quem está assistindo a este vídeo aqui, é que os supervisores, na verdade, eles tratam de gerência do ciclo de vida. Então, o Bruce Tate, que deu ontem uma palestra maravilhosa na Elixir Brasil 2020, ele fala isso, não sei se foi ele que veio com essa ideia, mas ele sempre fala, olha, o nome não está legal, ele deveria ser gerente de ciclo de vida, porque tudo o que o supervisor faz tem a ver com ciclo de vida. Mas, ok, a gente está avançando demais aqui. Cada abstração possui a sua própria responsabilidade definida, então, em relação a essas abstrações que servem para você lidar com processos. É importante estar por dentro deste mundo de abstrações de processos, desde a parte mais básica, utilizando o Spawn, o Receive, até a criação de processos com gene servers e supervisors. Então, aqui, veja, o William incluiu dois termos aqui, quem não conhece ainda a Elixir Erlang, talvez não saiba do que se trata, então, o Spawn você usa para criar um processo a partir de uma função, e o Receive para receber uma mensagem. Então, você pode criar, por exemplo, um módulo que vai ter uma função que vai ser a função que vai ser executada quando você cria aquele processo, e lá dentro dessa função, você tem um comando Receive para você receber mensagens de outros processos. Então, os processos, uma observação importante sobre os processos em Elixir Erlang, é que eles não são processos do sistema operacional, eles não são threads, são processos na máquina virtual do Erlang, que é a Beam. Então, Beam é um acrônimo para Bogdan Erlang Abstract Machine. Então, Bogdan foi o criador dessa máquina virtual que está no Erlang, mas na verdade foi uma nova implementação de uma máquina virtual que já existiu, acho que anterior se chamava Jam, que era justamente desse cara aqui, o Joe Armstrong, o criador de Erlang. Então, depois da Jam, veio a Beam. E eu estava mesmo aqui, até a criação de processos com Jam Servers e Supervisors, já que estamos falando de... Então, esses processos, até eu brinco que são processinhos, são os processos lá da Beam. Então, você pode criar processos com Jam Servers e Supervisors, e isso permite que você faça programação concorrente. Supondo que precisamos criar um módulo que será responsável por tratar detalhes específicos da funcionalidade do nosso produto, que não necessariamente precisam ser executados de forma síncrona, como um disparador de e-mails, ou até mesmo um disparador de tokens para um sistema 2FA. Está estranho isso aqui, né? Está faltando um verbo aqui, em algum lugar. Vamos supor que precisamos criar um módulo que será responsável por tratar detalhes específicos da funcionalidade do nosso produto. Este módulo não necessariamente precisa ser executado de forma síncrona, como um disparador de e-mails, até um case recente, um caso de sucesso recente do LX, que foi uma dessas empresas que disparam e-mails. Acho que era change.org. Então, vamos supor que precisamos criar esse módulo. E esse módulo não precisa... tem uma série de tarefas que não precisam ser executadas de forma síncrona. Exemplo, um disparador de e-mail. Exemplo, um disparador de tokens para um sistema 2FA. Eu realmente não sei o que é um sistema 2FA. 2FA, identificação por dois fatores. Então, é alguma coisa de segurança, né? Do 2FA... Ah, está lá, estou vendo aqui o site da Salesforce. A autenticação de dois fatores é uma medida simples de segurança criada para evitar o acesso não autorizado às contas do usuário. Então, isso aqui também pode ser executado. Pode ter um módulo que não precisa ser executado de forma síncrona. Ambos são exemplos de aplicações boas para ter um processo secundário rodando. Mas como eu posso começar a trabalhar com o processo? Então, aquilo que ele não falou aqui, ele vai falar aqui, o spawn. Então, iniciando com spawn barra 1. Para quem não sabe o que é esse barra 1, isso quer dizer que ele vai falar aqui da função spawn, que tem um argumento apenas. Existem outras funções spawn. Então, em Alistin e Erlang, você pode ter funções com o mesmo nome e diferentes quantidades de argumentos. Uma das formas que tem funcionado muito bem para mim tem sido tentar entender como funcionam os processos em Elixir desde o mais básico, que é justamente utilizar somente o spawn barra 1. Dito isso, vamos começar com um exemplo. Digamos que eu precise criar um processo que irá esperar uma mensagem. Olha que funcionalidade legal do DevTool, né? Você pode fazer aqui. Pode ficar um pouco maior. Digamos que eu precise criar um processo que irá esperar uma mensagem e disparar o IonSpect. IonSpect, ele está dizendo que é uma função de inspecionar o elemento, mas é um aspecto de print, né? Ele escreve o conteúdo de uma estrutura na tela. Digamos que eu precise criar um processo que irá esperar uma mensagem e disparar o IonSpect com os argumentos recebidos. Então, olha aqui que a gente falou. Você vai ter um módulo, né? Que é um conjunto de funções. No caso aqui, tem uma função privada, que é o WaitMessage. Tem uma função pública, que é o StartLink e só. Então, esse é o módulo que irá disparar as mensagens. Então, o StartLink, ele simplesmente faz o spawn na função WaitMessage. Então, se eu criar um processo a partir desse módulo aqui, ele simplesmente vai ficar esperando uma mensagem. Essa mensagem tem que ser uma dupla, onde o primeiro elemento da dupla é o AtomInspect, e o segundo elemento da dupla vai ser atribuído a essa variável aqui, data, e a única coisa que ele vai fazer é mostrar na tela esse data. Então, ele vai executar uma simples atividade de forma assíncrona e encerrada. Podemos checar isso da seguinte forma. Então, dispatchMessage.pid igual a dispatchMessage.startLink. Então, na verdade, olha, ele pegou aqui, antes, claro, antes de fazer isso aqui, ele está fazendo aqui nessa linha, ele vai ter que compilar esse módulo, né? Deixar ele disponível lá no IEX. É interessante que eu posso fazer isso aqui até na linha de comando do LX, mas eu vou fazer isso aqui. Então, ele chamou o método, o método não, a função startLink, que não recebe nenhum argumento, então é barra zero. Então, com isso, o LX, ele retorna, esse spawn aqui, ele retorna o identificador do processo, o PID. Aqui, ele perguntou, esse PID representa um processo que está vivo? Sim. Aí, ele mandou para esse processo que está vivo a mensagem naquele formato que eu disse. O primeiro argumento é uma tupla, onde o primeiro elemento da tupla é o átomo inspect, e o segundo elemento da tupla é o map, né? Isso aqui é um map onde eu tenho um átomo hello e um átomo world. Isso aqui é uma coisa que confunde um pouco, às vezes, em LX, né? Esse primeiro átomo aqui, os dois pontos estão no final, o segundo átomo aqui, os dois pontos estão no começo, mas os dois são átomos. Depois que ele faz isso, o processo, ele pergunta, e agora, o processo está vivo? Não, porque o processo morreu, porque quando você entra aqui no Receiver, ele fica parado esperando. Recebeu uma mensagem, nesse caso aqui, ele, opa, não tem mais o que fazer, morre. Então, podemos ver como o Process.alive, com o Process.alive, que o processo foi encerrado após executar suas tasks de IO Inspect Data. Então, depois que ele recebeu uma mensagem que estava nesse padrão, executou isso aqui, acabou. O Receive sai aqui. Então, o que normalmente se faz nesses casos é depois desse IO Inspect Data, você coloca uma chamada recursiva, para o mesmo processo. Vamos ver como é que o William vai fazer. Então, podemos ver com o Process.alive.1 que o processo foi encerrado após executar sua task, sua tarefa de IO Inspect Data. Mas o que exatamente aconteceu quando executamos esse trecho de código no IEX? O dispatch message start link zero, retornou o PID, e que é o que usaremos para nos comunicar com o processo que acabamos de criar. Então, foi isso que ele falou. aqui, ele criou um processo. Na verdade, quem criou foi essa função aqui, que é justamente o spawn barra 1 que ele está querendo comentar. Ele usou esse spawn barra 1 aqui dentro, chamando uma função interna do próprio módulo. Onde é que eu estava aqui? Então, isso aqui retornou o PID, Process ID, que é o que usaremos para nos comunicar com o processo que acabamos de criar. já o send barra 2, que é isso que ele usou aqui, o que barra 2? Isso aqui não tem, mas poderia ter um parêntese aqui abrindo e um parêntese fechando para dizer, olha, esse aqui é o primeiro argumento, esse aqui é o segundo argumento. Então, send barra 2 é a função que usamos para enviar uma mensagem para o processo PID que criamos. Este mesmo processo já estava esperando receber uma mensagem a partir do trecho wait message zero. Então, a partir do momento que ele criou o processo, criou, ele foi aqui para o wait message e ele parou aqui. Ele ficou aqui esperando receber uma mensagem. Então, este mesmo processo estava esperando receber uma mensagem a partir do trecho wait message barra zero. Então, aquilo que eu falei lá do ciclo de vida, né? Então, aqui ele está explicando o ciclo de vida. Então, existem alguns detalhes importantes para mencionar sobre o ciclo de vida destes tipos de processos. Os processos criados a partir do SPOL barra 1 por padrão irão executar uma task simples e encerrar. Ah, isso? Eu não sabia. Quer dizer, não dava para colocar lá recursivamente isso? Apesar de estarmos paralisando o projeto, utilizando processos, nosso processo só será capaz de executar um comando por vez. Então, cada processo é sequencial que você pode ter vários processinhos. Chamadas em excesso podem fazer com que o processo precise enfileirar as demais chamadas e isso pode causar timeout em chamadas síncronas. Pode acontecer se você estiver usando GenServer Handle Call. Então, não sei o que ele quer dizer com isso aqui. É um conteúdo mais avançado que provavelmente ele vai explicar no outro post. Deixa eu reler para ver se eu entendo. Então, chamadas em excesso podem fazer que o processo precise enfileirar as demais chamadas. Sim, cada processo ele tem uma fila de mensagens se ele tiver uma recursividade que permita ele receber várias mensagens você pode ter uma fila lá. Então, cada mensagem que chega é colocada lá no final da fila e ele vai processando de acordo com o que está lá no Receive. Então, não quer dizer que ele vai processar cada mensagem em ordem. Ele pode ter uma prioridade aí mas a preferência de tipo de mensagem que ele recebe mas dentre os mesmos tipos de mensagem que satisfazem o mesmo padrão e aqui eu sei que estou entrando em coisas mais complicadas ele pode escolher que mensagens ele vai processar. Então, esse processo pode enfileirar e as demais chamadas podem causar um timeout em chamadas síncronas aqui ele não falou mas eu sei se vai ter aqui o after mas tem um comando after que você pode colocar no receive dizendo se você não receber nenhuma mensagem que satisfaça os padrões por tanto tempo faça tal coisa. Seria o timeout que pode acontecer se você estiver usando gene server handle call então isso aqui é uma coisa que o Bruce Tate fala então tem o handlecast e o handle call o handlecast é mais ou menos podcast o que é um podcast? você fala 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 mas você não tem uma resposta do outro lado e já uma call uma alegação você fala e a pessoa do outro lado fala então o handle call são aquelas chamadas que ele espera que você faz um pedido e espera imediatamente a resposta podemos determinar se esse processo está esperando por um input por uma entrada utilizando a estrutura de receive então olha aqui eu estava falando aqui sobre essa questão que a gente cria um processo com spawn a função sem argumentos a única coisa que essa função faz é esperar uma mensagem que é uma tupla onde o primeiro elemento é o átomo msg e o segundo elemento pode ser qualquer coisa e uma vez recebendo uma mensagem nesse formato ele faz um iOputs vamos ver como é que isso funciona eu copiei colei aquele código aqui tirei as três pontinhos que tinha lá o iX abri o alixir aqui pronto agora em PID eu tenho um processo eu posso perguntar para o iX se esse processo está vivo ele está eu posso mandar para esse processo a mensagem tem que ser nesse formato aqui então por que que o send ele é um ele é barra dois né porque ele ele pode receber assim né abre parênteses PID vírgula fecha parênteses aqui esses parênteses são opcionais pronto mandei para o processo a mensagem e ele processou aqui se eu receber isso aqui ele diz recebi uma mensagem oi se eu mandar de novo não tem mais mensagem por que? porque agora o processo não está mais vivo se eu quiser iniciar novamente o processo o que que eu posso fazer aqui posso chegar lá vou copiar e colar vou iniciar um novo processo vocês vão até ver que nesse caso aqui antes o PID era 0 103 0 agora 0 123 0 é outro processo agora eu vou fazer o teste de mandar uma mensagem em outro formato vou mandar aqui somente um oi não fez nada será que o processo está vivo? ah porque como eu não mandei nada quer dizer eu mandei só que ele não está preparado para processar esse tipo de mensagem então ele simplesmente ignora essa mensagem deixa lá na fila de mensagens e ele só vai realmente processar a mensagem e morrer quando eu mandar uma mensagem do tipo que ele está esperando agora sim agora ele processou a mensagem morreu então era isso que faltou aqui dizer colocar isso aqui que ele recebeu a mensagem e que ele processou essa mensagem e aqui nesse exemplo eu vou mostrar primeiro aqui primeiro ele mostra o código então eu posso fazer isso aqui nesse caso eu posso copiar colar tudo no ix agora eu tenho um módulo chamado stateful process eu aperto eu digito stateful process pronto ponto depois eu digito tab e aí ele está dizendo olha esse processo ele tem três funções ad data com dois argumentos list com um argumento start link com zero argumento então o correto aqui é antes de mais nada eu começar e aí eu atribuo esse processo que ele está criando a um PID deixa aqui agora o PID é diferente então o que ele fez aqui ele simplesmente disse aqui olha comece o processo com spawn aquele spawn barra um e chama a função loop barra zero vamos ver o que é que loop barra zero faz loop barra zero a única coisa que faz é chamar loop barra um loop com argumento onde esse argumento é a lista vazia isso aqui é o estado inicial do processo e aí ele entra num loop aqui que ele olha ele está sempre recebendo um estado aí ele fica esperando uma mensagem e depois o resultado de processar essa mensagem ele manda para o loop então vamos ver primeiro aqui um exemplo vamos chamar aqui statefulprocess.list aí eu tenho que passar com um argumento para esse statefulprocess.list para essa função statefulprocess.list então statefulprocess é o módulo list é a função eu tenho que passar o processo ele diz olha o processo para esse processo aí o estado é a lista vazia e se eu incluir algum dado nessa lista incluir o dado 3 agora eu tenho 3 lá no meu estado incluir o dado 5 agora eu tenho 3 e 5 no meu estado incluir o dado oi agora eu tenho 3, 5 e 8 ele está sempre incrementando uma coisa no final da lista que é o estado desse processo então isso aqui é um exemplo de um processo com estado ah uma coisa importante é que o que essas funções add data e list fazem é simplesmente substituir o trabalho de usar esse comando de mais baixo nível que é o send então por exemplo se eu pegar o send deixa eu ver como é que ele faz aqui msg se eu mandar direto se eu fizer direto aqui send msg 9 e agora eu chamo o processo list olha eu acrescentei 9 no estado do mesmo jeito eu não preciso chamar add data mas é uma função que me ajuda e se eu fizer novamente se eu coloco send pid vírgula list ele lista o estado para mim então essa função list simplesmente faz um send e essa função add data simplesmente faz um send também só que aqui no caso ele ele simplifica porque ele já coloca aqui aqui eu digo somente qual é o dado e ele coloca para mim o msg e aqui eu nem preciso dizer list porque list já é o nome da função e ele manda list para o meu processo então são funções que me ajudam eu já que são funções públicas essa função é pública já a função loop é privada a função loop ela não não fica disponível eu não posso chegar aqui e colocar stateful statefulpros.com é claro nome loop ele diz essa função não existe a função loop então vamos ver aqui o recebimento de mensagens o que é que ele faz se ele recebeu uma mensagem que é uma tupla onde o primeiro elemento é msg e um valor ele simplesmente cria uma lista com esse valor e adiciona no final da lista que eu já tenho que é o estado e se eu simplesmente receber a lista ou desculpa uma mensagem que é somente um atom ou list ele mostra o estado e retorna o estado então vejam aqui esse receive ele sempre vai retornar alguma coisa se a mensagem for desse tipo ele vai retornar isso aqui se a mensagem for desse tipo ele vai retornar o state e aí o que é que ele faz com esse retorno manda para o loop então aqui é uma coisa que confunde um pouco porque eu tenho um loop sem nenhum argumento mas aqui eu não estou chamando o loop barra zero o loop sem argumento aqui eu estou chamando o loop barra um o loop com argumento quem é o state de onde é que vai sair o state que eu vou passar para o loop vai sair disso aqui porque eu tenho o pipe aqui então por que que isso aqui não estoura a pilha porque veja o loop é a última coisa que acontece aqui então quando ele entra nesse loop aqui ele esquece todas as informações do loop que eu chamou então ele ignora e aí não estoura a pilha então o que o William diz aqui é que acabamos de criar um módulo de processo com estado interno que irá iniciar vazio e incrementará a lista de estado a partir das chamadas add data ele está só exemplificando como eu fiz para vocês então a grande sacada deste novo módulo é que quando iniciamos o processo pelo start link eu não sei por que que ele colocou esse C aqui quando iniciamos o processo pelo start link o mesmo não irá terminar após alguma execução justamente porque tem essa recursividade aqui então ele recebe uma mensagem volta aqui recebe uma mensagem volta aqui e interessante também se eu pegar para esse processo mandar uma mensagem que ele não está preparado para receber tudo bem ele continua funcionando não morre por causa disso ele simplesmente ignora essa mensagem que ele não está preparado para receber ele só está preparado para receber dois tipos de mensagem eu acho que isso fica lá guardado numa fila mas não se não for muita coisa não atrapalha o seu desempenho o mesmo não irá terminar após alguma execução seja ela add data ou list além de que ele também irá armazenar o estado atualizado a partir do add data conclusão perceba assim isso aqui é uma coisa também que eu gosto de comentar que o estado aqui ele é esse argumento então talvez para quem está acostumado com outros paradigmas seria mais natural considerar o estado seria uma variável que estaria aqui mas não ele está aqui meio que disfarçado como argumento da função loop conclusão perceba a quantidade de possibilidades que temos somente com a implementação mais básica do processo em elixir imagina o que podemos fazer usando as demais abstrações assim então lembrando que isso é de elixir mas na verdade veio de elanque fantástico justamente porque toda essa história é com elanque a ideia deste texto era desmistificar processos com elixir mostrar algumas abordagens usando spawn e receive do e destacar alguns pontos importantes sobre ciclo de vida dentro da linguagem os tópicos abordados neste texto podem servir para os demais tipos de processos pretendo escrever mais sobre as outras abstrações então vamos aguardar os novos textos do William Franz sobre processos se você tiver com pressa para aprender você pode procurar lá no livro nesse livro que ele citou aqui o Programming Erlang tem também o livro Programming Elixir do Dave Thomas tem também o livro Elixir in Action do Shassa Yurik até mais pessoal do Shassa Yurik do Shassa Yurik